Olá, crianças! Aqui é a Tia Laura e eu estou muito feliz de estar com vocês hoje. Sabe por quê? Tem uma história nova para contar para vocês. É isso mesmo. Essa história, crianças, é muito especial porque foi uma história que a Tia Laura escreveu. E o nome da nossa história é A Ovelhinha Lala em Isto Não É Brincadeira. Vamos descobrir qual a ovelhinha Lala que brincadeira é essa que não é brincadeira? Vamos lá! A Ovelhinha Lala em Isto Não É Brincadeira. Eu sou a ovelhinha Lala. Olha só, crianças, essa daqui é a ovelhinha Lala. Quem aqui sabe imitar a ovelhinha? Isso mesmo! Você é uma ovelhinha de Jesus. A ovelhinha Lala, crianças, vive em uma linda fazenda chamada Família Feliz. A ovelhinha Lala vive com toda a sua família. Com o papai Kinkas, com a mamãe Bete, com a irmãzinha Lulu. Nessa fazenda, crianças, há vários outros animais também. Tem cachorro, tem gato, cavalo, boi, porco, passarinho, pintinho. Você já viu uma fazenda, crianças? É muito legal, é verdade? A ovelhinha Lala é muito feliz nessa fazenda com toda a sua família. Todas as manhãs, a ovelhinha Lala e as suas amiguinhas ovelhinhas iam para o pasto para brincarem da sua brincadeira favorita. Você sabe, crianças, qual era a brincadeira favorita da ovelhinha Lala? Isso mesmo, esconde, esconde. Quem gosta de brincar de esconde, esconde? Quem gosta? Todas as manhãs, a ovelhinha Lala e todos os outros ovelhinhas iam para o pasto para poder brincar. E a mamãe sempre falava, ovelhinha Lala, não pode parar muito longe, pois é perigoso. Certa manhã, crianças, quando as ovelhinhas estavam ali brincando no pasto, olha quem chegou, o Totó, que é o cão amigo lá da fazenda. E o Totó chegou, crianças, com o seu primo, Juca, que era um cachorro lá da cidade grande. O Juca, crianças, era um cachorro um pouco mais velho. Ele também era bem grandão e bem fortão. E ele tinha também uma cara de bravo, não tinha? O que vocês acham? Mas até que ele não era bravo, não, crianças. Ele foi muito bonzinho. Ele trouxe, crianças, uma sacola cheia de doce para todas as ovelhinhas. Quem é que gosta de doce? Quem gosta? Então, crianças, o Juca trouxe bala, pirulito, chocolate, chiclete e todas as ovelhinhas ficaram muito felizes com o presente que o Juca havia dado. Então, crianças, o Totó, ele perguntou para o ovelhinha Lala se ele, mas o seu primo Juca poderiam também brincar com elas. Ah! A ovelhinha Lala pensou, pensou. É, o Totó já é o nosso amigo. Já brinca com a gente aqui na fazenda. Mas o Juca nós não conhecemos. Será que nós podemos deixar o Juca brincar? A ovelhinha Lala pensou, pensou. Ah! Ter mais um amiguinho vai ser muito divertido. Então, crianças, foram todos brincar. Totó, crianças, ele foi até a árvore para poder contar até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E todas as outras ovelhinhas foram se esconder. Foi quando o criança Zujuca, ele chegou para o ovelhinha Lala e disse assim, O ovelhinha Lala, será que eu posso me esconder com você? É o que eu não conheço a fazenda e posso me perder? Aí o ovelhinha Lala pensou, hum, é verdade, ele pode se perder, ele não conhece a fazenda. Aquilo era bem estranho, né, crianças? Mas, na verdade, é que Zujuca não conhecia a fazenda. Então, a ovelhinha Lala deixou que o Zujuca se escondesse com ela. Então, todas as ovelhinhas foram se esconder atrás das árvores, entre as árvores, atrás das portas, debaixo dos pneus. A ovelhinha Lala e o Juca, crianças, foram se esconder atrás de uma árvore. Foi quando, crianças, aconteceu uma coisa, uma brincadeira de muito mau gosto que a ovelhinha Lala não quer que aconteça com vocês, crianças. Sabe, crianças, o Juca estava com ela ali atrás daquela árvore e, de repente, o Juca veio com as suas patinhas para passar no corpinho da ovelhinha Lala e ele disse assim, ovelhinha Lala, você é tão fofinha, o seu corpinho é tão fofinho, vou te fazer um carinho e você não precisa contar para o papai e nem para a mamãe porque é um segredo só nosso. Isso é só uma brincadeira. Ah, crianças, isso pode acontecer, crianças? Alguém pode tocar no nosso corpinho? Alguém pode pedir para a gente guardar o segredo do papai e da mamãe e não contar para ninguém? Ah, crianças, a ovelhinha Lala sabia das quatro regras de proteção que toda criança deveria saber. Ah, e ela, então, crianças, nesse momento ela percebeu que algo estava errado, que algo estava suspeito, que não estava sendo legal e que aquilo não era uma brincadeira. Então, sabe o que a ovelhinha Lala fez, crianças? Ela disse não e gritou bem alto, não, isso não é brincadeira. E ela saiu correndo, crianças, saiu correndo. Foi quando crianças todos na fazenda ouviram o grito da ovelhinha Lala. Todos vieram correndo saber o que tinha acontecido. E a ovelhinha Lala, é claro, ela contou tudo, ela não guardou o segredo. A gente pode guardar segredo? Não, e ela não guardou. A ovelhinha Lala sabia das quatro regrinhas de proteção que toda criança deve saber. quer dizer não, quer gritar, quer sair correndo e contar para alguém de confiança. Então, a ovelhinha Lala contou tudo, crianças, tudo o que havia acontecido. É claro, que o Juca tentou despistar. Ele disse não, estava apenas brincando, ela entendeu mal. Mas, crianças, todo mundo conhece a ovelhinha Lala e sabe que a ovelhinha Lala não é mentirosa, porque a mentira não agrada a Deus. E todos acreditaram no que a ovelhinha Lala disse. Então, nesse momento o Juca tentou fugir, crianças, tentou escapar, mas o Totó é cão de fazenda e corre muito, muito, muito rápido e ele não deixou o que o Juca escapasse. Aconteceu com o Juca e crianças, ele foi preso, porque o que o Juca fez, crianças, é errado, é crime. Há crianças, assim como o Juca, existem muitas pessoas por aí, muitas pessoas que querem fazer mal para as crianças, que querem tocar no corpo das crianças, que querem fazer carinho de uma forma que não é carinho legal, querem tocar nas nossas partes íntimas, fala com a gente que é apenas um carinho, fala com a gente que é apenas uma brincadeira, tem que guardar o segredo do papai e da mamãe, que não pode contar para ninguém. Tem muitas pessoas, crianças, que querem fazer mal, mas a ovelhinha lá lá aqui, ela nos ensina quatro regrinhas de proteção que toda criança deve saber, que é fazer o que mesmo? Dizer não, gritar, sair correndo e contar para alguém de confiança. Se você, criança, passar por alguma situação assim de perigo, você precisa saber dessas quatro regrinhas de proteção e fazer assim como a ovelhinha lá lá, porque, afinal, crianças, abuso não é brincadeira e o nosso corpinho é morada do Senhor. Devemos cuidar dele com muito carinho. Agora você, criança, que aprendeu essa história, que ouviu essa história, agora eu te convido a encaminhar essa história para mais e mais amiguinhos, para que mais e mais crianças venham ser corajosas e aprender com a ovelhinha lá lá as quatro regrinhas de proteção, porque, afinal, isso não é brincadeira.